Eu amo você! Eu amo você! Eu tô tentando Concluído Concluído Porra! Eu vi Eu vou matar a pena Oliveira, reforça aqui Já reforça Fudeu 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 Estou com medo Fudeu De tomar um tiro gostoso na cara Ficar na escadela, precisa ficar sabendo mesmo Ficar na escadela e recruta Tem aspira no bagulho Tem que dar pra ela Olha, vão querer me varar aqui nessa porra Tchubilubilu Tchubilubilão Chega de conversa Pega no meu pau Não É movem Cê é louco Caramba cachorrinho Tô te entendendo Só por Deus Toma na faca Calma aí, tem alguém aqui Tem que dar Tem que dar Estão varando Pesada Caralho, mano, não estou enxergando porra nenhuma Mano, da onde que esse cor não está? Filha da puta Cache burra, hein? Faca de novo Quer outra? Quem que é o Wagner? Ih, olha lá, o Wagner morreu Wagner morreu Ih, Wagner morreu Ih, o Wagner morreu Ih, caralho Dois na faca O recruto estava de escudo na escada Aí eu Mexi em bala, não consegui derrubar ele Aí eu fui passar a faca nele A faca passou dentro do escudo e falei Da boca do maluco, velho Caralho O maluco engoliu a bala Eu não sei qual foi o primeiro cara que eu matei Eu só sei que eu matei o Buck Eu dei uma varadinha Tem que dar pra ela uma dose de pitu De peru Ô louco, mano, tem que dar um pitu pra ela beber Pitu caralho, mano Vai, 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 vai E aí, irmão E aí, irmão Fazer o rosto do... Fazer o rosto do Léo Louco, mano Fazer o rosto do Léo Louco, mano Eu sou o Zé Pequeno, tá tirando? É o Dádio Ancarado Oita, ouço Onde estão? Onde estão? Quer ver que os caras estão lá embaixo? Muito bravos, mano Ah, os caras estão tudo lá embaixo, mano Da moral Aí, mano, vocês tem que seguir no YouTube Aquele Massay Jay Do que faz vídeo de Rainbow Six Cara, é um brinde muito foda, mano Que ensina cada spot louco Spot vai e tem caveira Eu tô quebrando aqui a câmera com o drone que dá Sabe pra onde a gente entra? O cima Não vai ter ninguém te esperando lá em cima Vão ruxando aí, eu tô quebrando a câmera Eu vou fuzilar todo mundo Entendeu, trocadilho? Fuzilar 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 Claro Colocando A�� Essa essa é tá é muito vagabunda Na moral Tomar no cu Ai os cara UV ah eu não acredito! ah não vou sair dessa porra para de verdade mano a Valkyrie tava de escosta tomou headshot virou e me matou depois dessa eu paro e a Valkyrie tava de escosta? tava de escosta não tomou um tiro meu não deu pra me infuse tomei uma na cabeça do meio de escosta descosta ah então eu vou ter que fazer um eixe aqui sério mesmo aiii ui como é que eu vou entrar por essa porra é escada nada melhor para tomar um varada não tem nem como dar câmera dar cal para você velho cal por aqui caveirinha tá lá embaixo na moral mano tô com medo dessa eixe aí opa que mentira ah tá pera tô com um reset mas eu consigo escutar tem dois aqui mano puta vou morrer cara por que esse manual fica dando estrito do nada cara caralho caralho puta que pariu ali veio quase mano quase puta que pariu batatei puta que pariu viado viado ali viado tinha 3 acabou a bala se não tivesse acabado a bala eu tinha virado nele mano porra nego caralho caralho puta que pariu viado eu vou de cap faz tempo que eu não vou com ele vai cap que uma proxa ai ó quero ver o cara só um chato po 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 pei pei po 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 pa minha pei pei pa ela isso ai cachorro engraçado né mano mas tá jogando bem pra porra mas os cara não colabora dessa vez eu to jogando bem mais credo mano o bagulho dele ta zoado coitado da sua mulher bom agora vamos colocar bomba do cap em lugares aleatórios pera ai que eu to colocando os bagulho bipolar aqui ih tem twitch mas não tem mais não moco depois daquela dali dessa 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 de tomar um headshot no cu virado e me matado ainda é sacanagem não ficou na parte dessa não eu vou reforçar aqui em cima eita cadê o pente o pente a gente acaba o bandido o bandido é o bandido é foda eita ai caralho eu amo esse caipa mano na moral que otário ninguém reforçou o caipa ai eu nem vou colocar bagulho ali mano porque nossa joram que isso total agressividade não 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 eu quero essa twitch mano chata pra caralho boa pergunta nossa matou um só sobrou mais 3 vai matar outro o Hulk vai morrer opa esse Hulk ai ta esperto humm ta lá em cima to com pressentimento que os cara vai descer pra dar o sapão ó tem a escada ai tem um uma frost ali se eles caem ali eles morrem na frost eles não destruem e acho que ta com o ganado pra destruir a frost e 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 eu vou enrolar pra ver se entrou alguém no time, vou demorar pra escolher, só pra enrolar vou de tweet novo que eu brilhei, brilhei, brilhei eu tinha matado todo mundo, matei um e o outro tava lá me esperando esperei maior tempo ali pros caras entrarem no time, os caras não é esse jogo é foda né mano, quando é pra colocar você numa partida que tá fase perca aí eles colocam, quando você tá numa partida fase perca, os caras não colocam os outros na partida não ficou aberto, não ficou aberto rabo branco da cor opa, vai ter um marotinho, vai ter um marotinho vai coloca, eu tô só esperando ele colocar o bagulho da mira mano, eu vou quebrar o bagulho da mira vai ter um marotado, eu vou ter um marotinho vai na porta principal porta principal lá que eu falei o cara tá vindo aqui mano caralho, que cara louco pois é puta que pariu só tem nós praticamente tem nós basta muito pegou meu drone vagabundo pegou meu drone vagabundo ah não tô puto eu vou voltar meu drone tá voltando pra te pegar aí safada meu drone tá voltando pra te pegar aí safada drone existe aqui mano ele vai morrer já dei dois, tirei 20 de vida vou tirar mais 20 ah pegou meu drone de novo ah não, tô puto calma libera, tem um bandit cuidado com o bandit mano, ele tá loucão ah mano eu vou me... ó filho da puta do caralho tá achando que vai pegar meu drone e vai ficar safado vai ficar vindo, vaculão da porra aí ó, aí ó a válvula tá tendo câmera de volta tem mais câmera dela tem mais câmera dela aí ó filha da puta tá achando que é assim né a caveira pode entrar e plantar já aqui ó tá aqui moça mano tá na... tá na... tá na... tá na... tá na filha da puta tá na B quer dizer não tá na B é eu tô na B pô sabe aquele cantinho, sabe aquele cantinho lá da B tem tipo um cantinho que tem um alçapão na B pera aí mano tem um pixel quebrado, ela vai te pegar pelo pixel ó porra, mas caralho hein Boa, Leo! Boa, Leo! Caralho! Tentou passar pelo pico, se fudeu. Ganhamos, Han! Caralho, nós tava só em 3, mano. Só em 3. Caralho! Cadê o Han? Han! Tô no meio de uma partida. Caralho, nós ganhou, mano. Não acredito que nós ganhou, Leo. Ah, essa foi aí, foda. Essa foi cagada demais. Tô no lugar de 2 a 10. Tô no outro, mano. Tô no outro aí, né? Ă